Olá, salve, salve, saúde pra vocês! Essa é uma espécie de corticeira, não sei se é corticeira da Serra, do Banhado Cerrado, talvez uma espécie do gênio Eritrina, que a minha esposa ganhou e a gente colocou aqui num vaso e ela foi crescendo, eu vou ter que tirar daqui e vou transformá-la num bonsai. É uma flor muito bonita e num bonsai deve ficar muito bonito, né? Então eu vou, primeiro, antes de tirar dali, eu vou fazer um rebaixamento de copa, um processo de enxertia da própria copa, certo? Vou fazer essa enxertia bem lá embaixo. Música 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 Vocês viram então, né? Como é que eu fiz a enxertia para rebaixar a copa para virar um bonsai, a gente vai fazendo, errando, acertando e aprendendo, né? Música 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 Mas qual a minha surpresa, a gente vai aprendendo, essa é uma planta que brota bem, não imaginei que com esse tecido corticoso ela fosse capaz de brotar, está brotando, tem mais broto aqui, tem outro maior aqui já, então vai dar para fazer mais uns dias aí fazer o bonsai. Com vários brotos, e os enxertos, aí vou tirar, o enxerto que eu fiz no inverno, talvez se tivesse feito na primavera, funcionasse melhor, ou talvez é uma planta mesmo de difícil 4 enxertos mortos, todos secos, ligado aí pela presença, essa corticeira então vai virar um bonsai, não demora, vou tirar ali embaixo, está no vaso, ainda vou cavar ela mais baixa caindo do vaso, para poder tirar com bastante raiz, passar para um pote de bonsai, valeu amigos, obrigado, e até o próximo vídeo. E aí O vídeo está aí